A grade ou os botões do seu fogão estão apresentando problemas no encaixe, manchas, derretimento ou até quebra. Nesse vídeo eu vou mostrar como você mesmo pode realizar a limpeza e a troca rápida de algumas dessas peças. Mas antes de começar, eu queria lembrar que o manual do seu fogão possui importantes informações para a sua segurança. Caso sinta cheiro de gás ou observe o funcionamento fora do normal no seu fogão, leia o manual ou entre em contato com o serviço autorizado imediatamente. Com o tempo de uso, a grade, que também pode ser chamada de trempe, pode ficar enferrujada ou manchada por causa de acúmulo de resíduos ou por uma limpeza incorreta. Já no caso dos botões ou manípulos, esses que você usa para acender as bocas e o forno do seu fogão, os problemas podem ser no encaixe, quando a peça fica caindo ou soltando fácil na mão, ou ela pode deformar por causa do calor de uma panela maior. Nesses casos, é recomendado trocar a peça com defeito por uma nova e original. O site da nossa loja de peças originais Brastemp está aqui na descrição do vídeo. É só você acessar e pesquisar pelo nome ou modelo da peça, que você encontra tudo o que vai precisar. O formato da grade pode variar de acordo com o modelo da peça e do fogão, mas todos seguem dois conceitos, o grade e o ferro fundido. A limpeza de ambos pode ser feita da mesma maneira, apenas com uma bucha, água e sabão. Você não precisa passar nenhum solvente ou outro produto químico. O encaixe das grades é muito simples. Você precisa apenas encaixar a peça sobre as bocas, assim, e verificar se ela está bem encaixada, se não está se movimentando ou balançando. Os botões também são muito fáceis de encaixar. Eles têm um formato específico, que deve ser encaixado nos pinos de registro ou na válvula do forno. Está vendo? Aqui. Esse encaixe garante que tudo esteja na posição certa. Assim, a indicação de temperatura do forno e da altura da chama estarão sempre corretos. Se você perceber qualquer outro tipo de problema, entre em contato com a nossa central de atendimento. E se for o caso, agende a visita de um técnico. O link da nossa central e das nossas lojas de peças originais Brastemp estão aqui na descrição do vídeo. Lá você pode comprar uma nova grade ou botão do seu fogão. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!